E é mano, estamos na área aqui para mais uma entrevista exclusiva, dessa vez é direto e reto aqui com o Mr. Simon Brown, direto da Guiana Inglesa, aqui para São Luís do Maranhão, na Jamaica Brasileira. Salve mano! Salve mano! Simon Brown, que fez 25 anos de história, aqui em Maranhão, sobrando comer 10 fora antes de conhecer Maranhão. Reggae musica né? Sim mano, sim, Simon está aqui na área desde os anos 2000, ele viu o reggae que temos aqui, que fazemos aqui, o reggae eletrônico é evoluir muito e chegar a um patamar de ir para outras cidades e até outros países. O reggae eletrônico rola hoje na Jamaica, rola hoje nos Estados Unidos, rola hoje na América, rola hoje na Inglaterra, produzido aqui, esses reggae. E ele foi um dos destaques, desde 2000 aqui na área, ele foi um dos destaques desse processo todo. Como é que você viu o processo do reggae eletrônico feito em São Luís, para outras capitais e países do mundo, Simon? Pois é mano, esse aí é um longo trabalho, como você falou aí, há dois décadas né? Que reggae, na época eu vim do senhor de Rabião, vim do senhor de fora né? Na época eu não tava estúdio aqui, que a gente começou, apenas começou gravando com dois MDs né? Com base, né? Com dopletos, essas coisas. Até a gente consegue com um grande menino, um rapaz, na época, que hoje é o homem, Rick Marvin, que chegou com os programas. E a gente começou gravando né? Ali pra cá, aonde a gente começou pra cá, a mudança tá muito grande, qualidade, até pessoas não acreditavam, as nossas músicas também podem passar, nem no aeroporto, nem na fronteira né? Hoje com certeza, tá em vários lugares, e com certeza a gente tem, gente que trabalha com isso, tem muito orgulho disso né? Mas o reggae, ele sempre evolui né? De categoria, você vê aí o reggae feito na Jamaica lá, nos anos 70, ele já não é o mesmo de hoje né? Feito na própria Jamaica que, às vezes esse reggae roots que a gente escuta aqui, tipo Gregory Isaacs, Owen Gray, Max Romel, Paul Speer, Bob Marley, Jacob Miller. Os antepassados, eles não tocam mais firmemente como toca na Jamaica, tipo um trio famoso da The Mighty Diamonds, não toca assim com muita frequência na Jamaica né? E quem tomou a atitude agora, as regras do jogo lá na Jamaica e pelo mundo também, é, direcionando, que eu to direcionando ritmos da Jamaica né? Quem tomou, assim, de exportação, aqueles, o jamaicano, ritmo jamaicano mais exportado pro mundo hoje, é o dance roll. É, o que você acha dessa, dessa mudança do, do, do mundo, é, musical da Jamaica e também aqui né? O mundo musical da Jamaica e global do, que antigamente a gente escutava muito reggae roots, agora a gente tá escutando um pouco mais de dance roll, às vezes um, um, um trap e um, e tudo misturado, entendeu? Essa mistura toda, o que você acha disso? Pois é, mano, a gente olha a última três décadas 90, 2002, 2008, até 2020 hoje tá, 2023, muito coisa mudou, de causa da tecnologia né? tecnologia, ele dominou muita coisa, porque ele foi um pouco mais rápido, prática e fácil por fazer. Então, na época, os caras que tu falou, todos os caras que foram grandes nomes, é uma coisa mais manual, uma coisa mais longa, mas uma coisa bem trabalhada. Hoje, a tecnologia ajuda as partes que estavam difíceis para eles. Hoje em dia, se os caras existem, nesse tempo aí, com certeza a cabeça deles vai para a tecnologia também, porque o mundo, a artista tem que andar com a geração. Agora, que a reggae é diferente de Jamaica hoje, do Caribe, sabe? Porque tudo que rolou na época de Jamaica, entre dar tabaco, assim, o próprio Gaiana, o próprio Solename e tudo, e um tipo caribenha, e Barbadas, Martinique, desse tipo de coisa, tudo isso caribenha na época. E a música, na época, é uma música que a galera curtida, dessa época, dessa forma. Mas, igual o Brasil hoje, tinha na época de Roberto Carlos, Tim Maia, esse cara trabalhava as músicas brasileiras mais, assim, não desvalorizando nada, mas, assim, o manual foi sempre mais, mais trabalhado. Hoje a gente está, tem muita música tecnologia hoje, que é de sucesso, igual a Isa, igual a área de funk, tem cara de rap e tal. É o movimento, é o movimento, senhor. É um movimento, a vida renova todo dia. É a mesma coisa, mas, igual, tu tem uma sapata, tem que limpar ela, senão ele vai parecer velho, né? É isso que acontece hoje. Pode crer, a gente falou em várias gerações, né? E a gente tem aqui o teu filho, o Adrian Brau, também, que é um artista, cantor, compositor também, igual o pai, né? A raiz está forte aí da música. O Adrian está aqui do lado, ele pode aparecer aqui, pode vir aqui, dar o papo, porque como é que ele vê a mistura desse rap, trap e reggae na tua vida aí, Adrian? Como tu começou aí com o teu pai nessa raiz aí? Salve, pessoal. Um ótimo dia, tarde ou noite aí para geral que está acompanhando aqui essa entrevista exclusiva aí do meu parceiro Levi, né? E eu acho assim, igual o meu pai estava falando, as coisas elas continuam as mesmas, mas ao mesmo tempo elas se atualizam, né? E agora com a influência da tecnologia e tal, das coisas mais digitais, tudo acaba... Por um lado, né, o pessoal diz pela teoria tal da evolução, mas eu continuo achando que todas as coisas que vêm realmente da raiz, que vêm realmente de antigamente, são as melhores coisas, porque eram mais puras, entendeu? A própria alimentação, a água que a gente toma, todas as coisas que a gente consome hoje em dia, não são tão naturais quanto antigamente. Acho que se eu pudesse escolher nascer, eu nasceria lá no tempo de Noé, esse cara de onde o mundo era mais natural e tal. Mas a gente tem que se adaptar com como o mundo, ele se mostra pra gente, né? E vamos seguir de frente do jeito que já permiti. É isso aí. Amém. Let's up praise my roots, roots foundation for the new generation. Simon, aí estamos falando agora nessa nova geração, plataformas, etc. E a próxima pergunta é justamente sobre isso. Como você vê essa bomba que é a plataforma digital, que antigamente você é um cara que já vem lá da fundação do reggae, você compreende muito bem. Antigamente os cantores, seja de qual ritmo for, eles entravam no estúdio, gravavam seus singles, sua música, e toda a parte da música, a maioria da parte, quase 80% da parte, era da gravadora e dos produtores. Hoje, você pode produzir sua própria música dentro da sua própria casa, com seus direitos autorais garantidos, royalty, etc, etc. Como você vê essa evolução para a música? Mano, como eu, o cantor, sempre vem como um próprio empresário, um cara que luta pra caramba, que eu acredito, que eu gosto. Eu acho a tecnologia um grande espaço para nós, todos os artistas que não conseguiam espaço. Porque hoje, a arte tem um tipo, um engano, igual o que ele falou, o que tu falou agora. Na época, 80% para produtores e 20% para cantores, cantores, pompores. Às vezes, tu tem que estar na música dois anos, três anos, tu trabalha na música e o cara está lá, e tu chegou lá porque tu precisando dessa parada, e o cara acaba ganhando mais que você. Tem muitos artistas que morreram e nem vi a sucessão deles. Então, essa tecnologia que chegou aí, chegou com tudo. Porque tu posso, pessoalmente, postar e fazer sua produção e conseguir suas passas. Não pode ter coisa melhor que isso. Entendeu? Mas o único problema que a gente tem nas redes sociais, plataformas, por exemplo, Facebook. O que é Facebook? A livre é a sua cara. Então. É na tradução literal. É. Se tu quer conhecer ser humano, olha a sua rede social. Porque eles mostram que eles são ali. Entendeu? Esse aqui tem um pouco de fluência dentro dela, porque é muito gente, é um fluxo lá dentro, é muita informação, é muita coisa boa, muita coisa ruim também. Então, essa aí é uma outra parte da plataforma que eu acho muito complicada. mas a parte artística para buscar, para fazer seu trabalho, para, sabe, conseguir um sucesso antes, tu tem que esperar um cara que tem uma grana que tem que te considerar e tal. Então, a rede social é um grande espaço para artistas, principalmente artistas, eu acho, mas para todos, mas artista que... Independente. Independente. É um lugar que pode ajudar muito. Perfeito. Agora a gente vai entrar num assunto que realmente eu estive aqui algumas semanas atrás e fiquei impressionado com a sua visão sobre o mundo. O Adam também pode até falar sobre isso. Aliás, eu quero começar com ele, que é para... A pergunta é específica. Como a nova geração, no caso o Adam, que está aqui, ele é filho do Simon Brau, cantor também, compositor, inclusive segue ele aí nas redes sociais, arroba Simon Brau, e está tudo certo. Enfim, aí temos o Rastafari. O Rastafari é o quê? O Rastafari é uma maneira de vida. O Rastafari é a igreja dentro do nosso próprio corpo. E eu quero perguntar para o Adam, como ele vê o Rastafari nesses novos tempos? Como está a maneira da visão dele sobre o Rastafari? Haile Silas Lassiay, é o Deus vivo, é o Deus vivo, coroado na Etiópia. E como está a visão dele hoje, o que ele vê, se essa mensagem está realmente forte, ou está um pouco balançada, sobre algumas pessoas, sobre algumas pessoas, não sobre o Rastafari. O Rastafari vai continuar sempre forte, como sempre é, e como sempre vai ser. Mas, para algumas pessoas hoje, quando se fala em Rastafari, o que as pessoas pensam sobre? Do lado. Então, como você falou, o poder do Altíssimo é do mundo, sabe? Rastafari. O que significa Rastafari? Na etimologia, né? Rast é cabeça, e Tafari é criação. O correto é o... Criador. É... Tafari é aquele cara que criou. É... A gente segue ele, né? Basicamente, é a cabeça da criação. Então, é... O Rastafari, ele não muda no passado, no presente, no futuro, ele nunca vai mudar. Ele sempre foi um, e sempre vai continuar sendo esse, né? Agora, a respeito do... da imagem assim, das pessoas que seguem a filosofia Rastafari hoje em dia, também não muda. Porque a gente precisa distinguir bastante quem realmente segue a filosofia Rastafari, que realmente vive com as leis do Rastafari, e... enfim, do estilo, são amantes assim, admiradores, mas não seguem a risca o que realmente já ensina, e Rai Rastafari. Então, a gente tem que levar muito em consideração isso. Mas eu vejo assim que essa filosofia e essa mensagem é o que pode fazer uma grande diferença também nessa geração hoje em dia. Porque essa maneira ortodoxa de ver as coisas de uma maneira reta, e no único reto caminho que leva diretamente a Deus e ao Altíssimo e a tudo que é certo, é o que está faltando hoje em dia. Porque hoje em dia parece que os valores se inverteram, entendeu? E como diz o ditado popular, o poste está mijando no cachorro, então a gente está todo mundo atrás. Então, eu vejo que quanto mais a gente puder propagar essa mensagem positiva e a mensagem do Altíssimo é melhor realmente. Massa, massa. Essa foi a ideia da nova geração, Adam. Agora com a palavra o Rastafari Man, Simon Brown. Pois é. O que eu entendo com Rastafari é um um tipo uma consciência estabilizada. As pessoas até podem achar radical, podem achar fanática, não. É uma consciência da que todo mundo quer saber e sempre para saber que é nós, que é nós e que é a nossa funcione, que nós temos que fazer. Rastafari a vida de cada um. Cada um é. Rastafari mas o que acontece hoje? Em tudo que rola nesse mudão tem cara de pau. Entendeu? Tem cara vai lá na igreja igreja. Onde para ser o lugar mais sagrado, cegado, né? E mentir. bom, claro. É. Sei lá, se é. E sim? Então, esse aí, por que eu falo isso? Tem cara que bota cabelo mas não tem nada a ver com rastro. Por que ele não tem nada a ver com rastro? Porque rastro, momento, igual, eu sou crente. O que ele está dizendo? Você é religioso. Então, se você é religioso, você pode ser uma pessoa disciplinada, social e bem brilhante dentro da civilização. Mas, muitas das vezes, o cara religioso, o cara evangélica, só porque alguém fala para ele, ele é porque um entendimento, mas não é função do coração. Por que tudo que tu está fazendo, tem que fazer com o coração. Fala de rastro, e são pessoas que é com certeza, sem dúvida, tira coragem para chegar junto em várias de jeito para mostrar que é certa e que é errada. Entendeu? A própria Bob Marley, se a gente estiver de fundo, a gente acredita que ele perdeu a vida dele porque ele fala muito e fala duro. e Peter Toch também. Esse aí foi o ele sofre muito por muito maconha que você está fumando hoje, ele é boa, liberado, tantos gramas, esse cara sofreu para caramba. Nós rastros sofremos muito por prestar respeito a pé do vida, porque nós somos da pé. A gente sempre está lá no gueto, lá no mato, considerado como as piores pessoas, mas para conhecer quem é rasta, rasta não mente, rasta não rouba, rasta não mata, rasta não apoia coisas erradas. é o que chama Nayabing, faz bem, bem, simples, em cima da mal. É isso. 20ª Aulas, aulas por aqui. O movimento reggae aqui no Maranhão ele é muito grande, ele é muito grande tanto no UTS como no eletrônico, como a gente chama aqui o reggae eletrônico. Qual sua visão sobre o sucesso da música eletrônica aqui, porque você acha que faz tanto sucesso essa música eletrônica aqui no Maranhão, inclusive se expandindo para outras capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, etc. Reggae é grande no Maranhão, porque reggae é uma aliança aqui no Maranhão, é uma coisa que passa de geração para geração. Igual Flamengo, Vasco, pessoas que apaixonam realmente com as tinhas e mantêm a geração. Estou crescendo, nasci em casa e crescendo, ouvindo a parada ali, sempre foi e está dentro de sangue. O país reggae viveu uma cultura. A diferença de reggae que o Maranhão não vive a filosofia, ele vive a beleza. Dançar, curtir, tudo bem, mas eu acho que precisando, há muito aqui agora em São Luís, pessoas que têm ideias e pelo menos um sentido que realmente é um reggae. por que a música reggae? O que ele está falando? Porque pessoas aqui escutam reggae, mas muitos não entendem. Mas se vocês que descrimem reggae, estudam reggae, tem muitas coisas maravilhosas para você ouvir, você pode emocionar. É isso que falta para mostrar a raiz, a cultura e realmente que reggae precisa entregar. Mas Maranhão tem tudo para dar certo porque ele tem um grande movimento de cosa e uma aliança que vinha de longo mais, acho que 60, 50 anos. E essa uma roots é roots, né? Não vai morrer nunca. Seja eletrônico, seja raiz roots mesmo da Jamaica, não vai morrer nunca. É um sentimento que, como eu digo, o reggae não foi implantado por nenhum sistema, por nenhum sistema da Babilônia, não apareceu na Globo, não apareceu no SBT, não apareceu na Record, para dizer, ó, toma isso aqui, escuta isso aqui, vamos escutar isso aqui, que isso aqui é bom. Não, o reggae veio do gueto, do gueto da Jamaica e tomou o mundo. Quem escutava, por quê? Porque as pessoas escutam e batem forte nas pessoas, porque aquilo é o dia a dia do gueto, em qualquer estado, em qualquer região, qualquer lugar do espaço. Acontece as coisas, quando o rastro fala, eu não posso fumar a minha parada aqui, porque a polícia chega e me bate, é isso que acontece de fato mesmo, porque uma planta vai fazer mal a ninguém, não vai fazer mal a ninguém. A partir da hora que ela é comercializada e o dinheiro vai todo para a mão dos grandes, dos maiores, das maiores empresas, aí ela vale, aí ela tem que ser legalizada. Quer dizer, que está dando dinheiro para a Babilônia, então tem que ser legalizada. Quando o rastro pode fumar na casa dele de graça, sem pagar nada para ninguém, é discriminatório. Entendeu? Essa é a mensagem do reggae. O reggae quando fala que tem tantos problemas políticos, roubando, etc, etc, tal. O próprio Max Rommel canta Warren na Babilônia. A música foi censurada na rádio. Inclusive, se essa música fosse em português, também não tocava nas rádios aqui do Brasil, eu tenho certeza. A mensagem é muito forte, é muito letal, direto no sistema. Se fosse em português, os reggae que a gente escuta aqui no Maranhão, se tivesse uma tradução literal em português, esses reggae certamente não tocavam aqui na rádio. Isso eu tenho certeza. Essa foi uma entrevista exclusiva aqui com meu amigo Simon Brown e Adam Brown, seu seu filho. Mais uma vez, muito obrigado Simon, muito obrigado pela paciência por estar acolhendo nós aqui na tua casa. Fala um pouco aí dos projetos que vêm pela frente aí, lançamento, quem sabe até um álbum, alguma coisa nesse tipo? Pois é, eu estou no Maranhão voltando de São Paulo depois de sete anos, né? Eu volto para o Maranhão e como me foca, não sou de Maranhão, mas mundo. Mas o Maranhão é uma base que a gente sabe tem muito tudo, tem muito a ver para um ano que tem mais 25, tem mais 25 anos de vivência por aí. Aí minha intenção agora é para apresentar outras, outras ideias da música em Maranhão. O funk que não tocava muito aqui chegou a Maranhão e é um grande lanço hoje. Hip hop, eu mesmo hip hop tinha o seguinte faz tempo, é 98 quando eu chegava aqui, o hip hop estava andando. Mas não chega onde o funk chega não. Então a galera mostrou isso que era música dançante, que era música para rebelar, porque esse tempo é isso mesmo. Então reggae tem desse aí, tem várias formas que a gente pode mostrar basicamente com isso, mas pode ter um pouco isso aqui e mais para fora também a gente pode mostrar a Maranhão, pode fazer outras ritmas, outras pegadas, a gente está trabalhando nesse projeto aí agora, com certeza a gente gravando música aqui, infelizmente tudo bem, está certo, está chegando álbum de gente, a gente tem um movimento chamado The Captures, entendeu? E segue nossa nossa página dentro da Stragón Adam J. Brown, pode seguir nossa minha Stragón também, o Simon Brown, aoba, aí vem Facebook, a gente está preparando agora muito do Spotify, porque a cada rara novidade, tu tem que saber como tu entrar, mas nosso projeto aí é realmente, basicamente, grandes lances, grandes músicas, não só para o Maranhão, mas mundialmente, entendeu? É isso aí que eu acho vai dar certo, porque já está caminhando certo, graças a Deus, até agradecer a galera de Adais, Helena, a Olinda Nova, lá, público, grande público chega lá para ver nossa apresentação, eu acho isso aí que vai valendo mais cada vez, mais cada vez, vai ser isso aí mesmo. Valeu aí Simon, muito obrigado pela entrevista, tá muito bom. Não, mano, já bless, mano. Rasta, bless up Adam, valeu pela força, muito obrigado, essa foi mais uma entrevista exclusiva do Somos Todos Guerreiros, porque aqui o reggae não para. Rasta, Rasta for our reggae.